Eu preciso saber o que você é pra mim Eu preciso saber o que há em mim Eu preciso sentir as suas mãos Olhar nos seus olhos e abandonar a ilusão Mas tudo muito complicado de se entender Sentir meu coração batendo sem te conhecer Eu preciso saber um pouco mais de mim Olhar pra você entender o que você sente por mim Eu preciso ouvir a sua voz Meu ouvido sem fone, sem falha, falar de nós Inundado, abandonado, vivendo do passado Esperando um amor verdadeiro para ser amado Você não sabe do meu mundo aqui dentro Na procura do momento De te conhecer E você sabe Minha vida, o meu passado Quero estar do seu lado Te conhecer Acontecer Te merecer Te merecer Eu preciso fazer Alguma coisa acontecer Parar de olhar Esperar A vida passa Eu preciso sentir o seu calor Te dar um abraço forte Te mostrar Te mostrar o meu amor Por muito tempo tão distante Mas aqui tão perto Meu coração de cavaleiro Vai estar aberto Você não sabe Do meu mundo aqui dentro Na procura Na procura do momento De te conhecer E você sabe Na minha vida, o meu passado Eu quero estar do seu lado Te conhecer Acontecer Acontecer Te merecer Você não sabe Do meu mundo aqui dentro Da procura do momento De te conhecer De te conhecer E você sabe Na minha vida, o meu passado Eu quero estar do seu lado Te conhecer Acontecer Te merecer Te conhecer Te conhecer Te merecer